O agulho nós gravamos, mano, e aí depois eu descobri outro dia que eu vencei, a música venceu, eu descobri quando... Como assim venceu? Tem data de validade? Não, não, nós descobrimos que a música é boa, porque tocou num puteiro, um brother mandou, mano, olha o que tá tocando no puteiro, falei, Caralho, aí sim, é verdade, porque chegou em todos os lugares, num puteiro? No melhor lugar, cara, mano, é que tipo assim, que nem o funk, o funk tem isso, o funk é bom quando ele toca num baile de favela, É, porque na moral, os caras, os caras do baile de favela são os caras mais críticos pra funk, tipo assim, Não, esse funk aí não toca aqui não, aqui vai tocar só os que é foda, pois é, então, tocou na rua, tem os parâmetros, Meu parâmetro, não sei se pro sertanejo é isso, mas pra minha vida, minha música ter tocado no puteiro é um ótimo parâmetro, É. Porra! Qualquer um. Qualquer um. É um ambiente de alegria, né, tá tocando um som pra animar. Nem tá triste no puteiro, eu acho. Deve tá. Às vezes o porteiro. O porteiro, é. É embora, pai. Cara, vendo todo mundo chegando feliz, ele morra. Ela chegando mamada 5 da manhã, o cara, não. Filha da puta, vai embora, cara. E eu sou o porteiro dessa merda. Caralho. Vai tomando um cu, é mesmo, porteiro de puteiro, deve ficar muito puto. Muito puto. Não, e deve ficar muito puto porque como é um bagulho ilegal, é legal, né, como é um bagulho ilegal, ele deve ficar... Olha, ficou preocupado, é ilegal. Tem um negócio que eu acho legal é puteiro, caralho. Eu falo assim, os caras devem ficar, tipo, que nem bingo. Bingo de caçar níquel. O cara que é o porteiro disso aí... Cê é louco, cara. O cara deve ficar, tipo, tipo um aviãozinho da boca, caralho. Tem que ficar... Olha, polícia! Abaixo do bordo. Tá ligado? Eu já fiz show em puteiro, já. Como que é? Qualquer brisa. Mas aluga o puteiro, não deve ter as putas passando. Rolando. Ah, você é o primeiro que eu quero ver essa história, Tom. Quem foi que disse que fez um show no puteiro, mas... O Murilo Couto, só que ele falou que ia alugar um espaço. Ah, não, não. Eu fiz lá no swing. Calma aí. Caralho! Qual que é a diferença? Não, swing vai de casal ali. Mano, eu sempre... Eu desde criança achava que swing era um lugar pra dançar. Um ritmo de dança. Meteu uma swingueira. É swing, caralho. Swing, você imagina os caras aqui, ó. Ah, mas tem gente que dança lá. A dança da... Imagina o cara aqui no swing, gata. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, sacou? Não morava aqui há muito tempo ainda. Aí, mano, era quinhentão pra você fazer lá 20 minutinhos no swing. Nossa! Falei, estourei. Aí fui, mano, bizarro. Mas calma aí, você ia fazer o show ou ia ser puta, caralho? Não, show, fazer show de comércio. Não, 20 minutinhos, 500 conto? Pá. Mas o que acontece? Eu achei... Olha que ele caiu na real. No swing, eu achei que era o seguinte. No meio ali, o pessoal se comendo e os caralho. Mas não é, pô. Não é. Como que é? Pô, no puteiro também, a galera não tá comendo as putas ali no meio do salão. É. Sacou? Fica só o ambiente. Eu não... Não que eu já tenha ido. Mas só que... Não, aí o que acontece? É, ali é o seguinte. Tá ali rolando ali os casais, não sei o quê. Pá, pá. Tem mais mulher do que homem, porque... Tipo, mulher acho que não paga pra entrar, porque é swing. Os caras pagam a cara. Ah, é esse lugar que, tipo, por exemplo, os casal troca? É isso, swing, é isso. Cara, mano... Caralho, você não sabia que era swing, filho da puta? Não, caralho, não sei qual que é a fita que rola lá. Swing é, você chega com a mina, aí, pô... Aí tem a ética, que eu descobri lá nesse dia. Ah, você não pode chegar na mina do cara. A sua mina tem que ir lá, falar, então, pessoal, tô com... Gostão do seu casal. Tá, vamos trocar ideia, beleza, é isso. Só que, meu irmão, no salão... Salão lá, tipo de puteiro mesmo, com polidência, o caralho. Falando, que doideira. Primeiro entrou dois caras, aí os caras dançando ficaram de cueca, aquelas cuequinhas espido, não tem que, é só fitinha do lado aqui. Mano, os caras fortes pra caralho, aí, não sei o que, dançaram, os caras ralando o pau nas mulheres lá dos caras, não sei o que, fazendo aquela... Maravilha, ralando o pau bonito. Aquela algazarra do caralho. Quando os caras ficaram de sunga, de sunga. Aí falaram, e agora, aquele louco todo, e agora com vocês, ele, fazendo stand-up comedy, Renato Albani. Cara, cortou o clima. Nossa, velho. E eu entrei, mano, e eu trombei com os malucos saindo de cueca, assim. Então, ralou a rola em você, né? Ralou as rola em mim, que eu falei, peraí, com os caras passando no corredorzinho. Aí eu entrei, e aí, pessoal, beleza? Fazer uma piada aqui. Meu Deus. Desse jeito. E a galera riu até. Fiz piada ali, uns 20 minutos e tal. E então, galera, era isso. Agora com vocês, entrou uma mulher já com os peitos de fora. Agora não tem nada a ver o ambiente, eu conto a piada. Mas funcionava, assim. Foi do caralho. Agora, no puteiro, rolou uma merda que é o seguinte. Foi no Fazendinha, famosíssimo, interior de... Ali perto de Campinas. Fazendinha ali no... Famosíssimo. Sempre de treinamento do Corinthians. Não, o puteiro é muito famoso. O cara chega de helicóptero lá. Que porra é essa? É o mais famoso do Brasil. Fazendinha. Pensava que em Fazendinha era só o bagulho do Corinthians, né? É o puteiro que o Corinthians vai. E o Corinthians vai. O senhor Corinthians. Chega um emblema lá. Oba. Meu irmão, aí o que acontece? Era assim, né? Aí, já no puteiro, as mulheres têm que fazer dinheiro, né? Porque aí no swing você tá com sua mina ali, outro cara com sua mina. Mas no puteiro as mulheres têm que fazer dinheiro dela. Então você atrapalha elas. É? Ah, é verdade. Então, olha essa treta. As mulheres faziam lá o striptease delas. E a mulher que faz o striptease, ela vai lá pro salão, pros caras pagarem uma bebida, pra trocar ideia, o caralho. Nessa hora eu ia entrar pra fazer, só que na hora que eu tô ali fazendo as piadas, os caras querem olhar a piada. E aí as mulheres não ganham grana. Irmão, as putas ficaram putas. Literalmente. E as mulheres meio que nesse dia começaram, ah, sai! Tipo... Começaram, ah, está bom! Aí eu, caralho, meu irmão, que treta, velho. Eu tô me fudendo aqui. E quem era pra estar se fudendo era elas. Você tava atrapalhando o trampo dela. Então é, aí depois eu fiz não sei o que. Aí eu falei, tinha um produtor, eu falei, mano, vai lá, dá um jeito. O cara foi lá, meio que falou com o cara, acalmaram as minas. Aí depois, velho, eu saí do palco, eu chamei as minas, falei, vem cá, você, você, você chega aqui. Falei, olha só, deixa eu falar uma parada. Eu tô trampando aqui também, velho, igual vocês, sacou? Fez uma reunião. Tô colocando o pão em casa também. Fez uma reunião com as putas. Falei, olha só, eu tô fazendo o meu aqui, beleza? Não tô atrapalhando vocês, não, ó. Quer ficar... Quer brigar? Briga com quem me contratou. Quer ser o chefe aí, caralho. Eu vim aqui fazer o meu. As mulheres, não, desculpa. Fiquei até amigo de humus. Não, desculpa. Pegou até contato. Contato, pô. Você falou, não, então vou ficar tudo bem. Caralho, você chamou no bigode, ah... Chamei, pô. As mulheres vindo... Falei, olha só, vocês têm que entender que eu não vim aqui porque eu quis não atrapalhar o trampo. Fui contratado, caralho. As mulheres, não, desculpa. É que sabe como é que é, né? É a nossa hora de ganhar dinheiro. Falei, pô, então avisa o cara. E essa é a minha. Eu não imagino um show em puteiro. Eu já colei em puteiro. Tipo, não é um ambiente, tipo, um show, caralho. Mas em puteiro, muitos... Vai ali os tiozinhos, os caras ali mesmo pra poder comer mulher. Mas muito cara vai pra zoeira. Tem um cara que só vai, tipo... Só pra ver a zona ali. É, não, por exemplo, as vezes que eu fui, sério isso. A nossa piada da hora, você fala, pô, do caralho, tem umas mulheres ali, beleza? Nossa, deve ser incrível. Então os caras agora, dá risada pra caralho. Deve ser incrível. É muito famoso o stand-up em puteiro? Não, não, rola as vezes. Agora tava rolando no Bahamas uns... De vez em quando rola, no Bahamas, né? Tava de vez em quando rola. E vem um cara e bora fazer. Mas, pô, o negócio lá não é esse. O negócio é outro. Tem que girar a grana, fazer dinheiro. Só que é engraçado, assim, é a experiência. É a experiência. No começo, você se fudeu muito. Tchau, tchau.